Não perca mais seu tempo, vou sortear 5 telescópios assim que chegarmos a 100k de inscritos em nosso canal do Youtube. O que você deve fazer? Vai lá no Youtube, vai aqui no canal, clique em inscrever-se, ative o sininho e assista alguns de nossos vídeos. Comenta, curta, você vai estar participando dessa promoção. Rapidamente nós vamos chegar a 100k de inscritos no canal do Facebook. Na nossa página já temos 160 mil seguidores e aqui queremos chegar aos 100 mil inscritos. E vamos participar aí que eu estarei fazendo sorteio para vocês. Obrigado!